No terceiro trimestre deste ano, as passagens aéreas subiram quase 50% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil. Agora, com a proximidade das festas de fim de ano, já é possível observar novos aumentos. E com isso, a busca por passagens de ônibus também aumentou. O Ivair planejava passar o Réveillon em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas quase caiu para trás ao cotar preços de passagens aéreas para ele e para a esposa se saísse de São Paulo no dia 28 de dezembro. Uma companhia dava R$ 5.800 e por outra companhia dava R$ 4.700. Essa é a cotação atual. Só que poucos dias atrás, ele havia feito uma pesquisa e o valor era bem diferente. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, os preços dos bilhetes aéreos subiram 45% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E agora, com a proximidade das festas e das férias, as passagens já estão bem mais caras. E a resposta para isso está tanto na demanda maior nesta época do ano, quanto na proximidade da data do embarque. A grande estratégia para quem quer viajar é comprar com muita antecedência. Não comprar na última hora. Porque aí as chances de você encontrar um preço competitivo, que caiba no orçamento, é maior. Nessa, o Márcio se deu bem. Ele vai fazer o caminho inverso do planejado pelo Ivair. De Porto Alegre, embarca com destino a São Paulo para passar as festas com a família da esposa. E olha só o valor que ele pagou nas passagens de ida e volta para o casal, quatro meses atrás. Tem um site que eu sempre compro, passagens aéreas. Ele dá ali uma média de todas as empresas. E aí eu adquiri a passagem quando veio o anúncio, né? Veio a notificação de que estava mais barato. E aí adquiri a passagem de volta, meu e da minha esposa. Um valor de R$ 1.380,00 mais ou menos. Estava nas minhas pesquisas por R$ 1.900,00, R$ 1.800,00. Além do aumento normal para essa época, este ano ainda é preciso levar em conta as sucessivas altas dos combustíveis. Como explica o economista. O querosene para aviação subiu muito, tanto quanto o diesel, gasolina e outros. E a gente sabe que os custos da aviação são muito dolarizados. Então ainda pesa também a desvalorização do real frente ao dólar. Fora que não existe uma regulação de preços de passagens, como André Brás enfatiza. Existe aí sim uma liberdade para a prática de preços. Exatamente porque os custos desse setor aumentam muito. E não é um transporte essencial. Com os preços das passagens aéreas nas alturas, cresceu a busca por viagens de ônibus. A expectativa da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros é que até o final de dezembro sejam vendidos 3,1 milhões de bilhetes rodoviários. Números superior aos 2,7 milhões comercializados em 2019, antes da pandemia. O Tiago comparou o preço e notou a diferença. Ele mora em Goiânia e quer passar as festas em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, com a esposa e a filha de 6 anos. Neste momento, a soma das passagens aéreas para os três, ida e volta, está em torno de 6 mil reais. Já os bilhetes de ônibus... Hoje nós achamos por mil quinhentos e dez reais. Além dos ônibus de linhas regulares, atualmente ainda há alternativa dos ônibus fretados, encontrados em aplicativos. Esse tipo de transporte oferece descontos de até 60%. Mas é preciso esperar fechar determinada quantidade de passageiros para abrir a viagem. O Ivair não conhecia o serviço, mas avaliou o preço e concluiu. Excelente, né? 800 reais para ir e voltar um casal a Porto Alegre, compensa. Veja a comparação. A viagem de São Paulo a Porto Alegre, que o funcionário público gostaria de fazer, hoje, ida e volta, sairia para um casal pelo fretado 800 reais, como ele disse. Quase 2 mil de ônibus regular e aproximadamente 5 mil de avião. Só que enquanto pelos ares o tempo de viagem é de uma hora e meia, por terra o percurso leva quase 20 horas. O problema é a distância, né? Você gastaria quase um dia para ir e um dia para voltar, você já perde dois dias numa viagem. E aí o jeito foi mudar os planos. Vou reprogramar a viagem, vou ficar num destino mais próximo aqui a São Paulo, que eu consiga ter flexibilidade de ir de carro ou mesmo de ônibus. Mas eu já tirei de cogitação a Porto Alegre. O melhor mesmo é poupar dinheiro mês a mês, pensando em todos os gastos que virão, como explica esta educadora financeira. Eu fecho o valor da minha viagem, eu faço esse planejamento para ter esse valor, por exemplo, em 8 meses. Com esse valor total poupado, eu tenho poder de barganhar a compra desta minha viagem com desconto. E além disso, tendo o valor na mão, fazer o parcelamento. Ou seja, eu não me descapitalizo, eu tenho o valor poupado e ainda vou pagar recebendo com desconto a minha viagem e ainda vou pagar parcelado. Quer dizer, esse é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é o melhor dos mundos.